Música Sou abordado sobre os problemas que o Estado tem e eu sempre faço questão de dizer, os problemas do governo porque o Estado é forte, tem gente trabalhadora gente empreendedora e essa riqueza se expressa aqui na Festa de Queijo numa cidade que dá orgulho certamente a todo o povo gaúcho, a todo o nosso Rio Grande do Sul Música